Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essas lindas, vamos fazer um vídeo de make de carnaval. Essa daqui é a Noemi, a pastora blogueira. Gente, sigam ela, tem muita dica massa, muita mensagem maravilhosa. Todo dia de manhã ela manda uma mensagem linda. E essa daqui é a Carol Rangel, maravilhosa das makes. Se você olhar as makes que ela faz lá no Instagram, eu estou babando, estou aqui. Por favor, me ajude, né, porque eu não sei fazer sombra, mas a gente vai conseguir, né? A gente vai sair daqui, entendeu, montada. Montada, estamos aqui já no clima, ó, de orelhinhas, prontas pro carnaval. Eu estou tentando. Bem discretas, inclusive. E tem uma pessoinha aqui. Sim! Você está participando do vídeo, Kim. Está aqui com a gente, já é a amiga da Babalu. Noemi começou já com a pele, a preparação está lá no Instagram dela, então vai lá pra você poder ver como é que ela fez. Eu e a Carol vamos começar pelo olho, porque a gente começa diferente, né? Mas, na verdade, eu vou começar pela sobrancelha. Você começa como? Pela sobrancelha. Então, excelente, vamos lá. Gente, não liga não, assim, porque ela é muito certinha. A gente é meio da bagaceira, mas dá tudo certo, tá, amor? Tudo certo. De vez em quando vocês vão estar aqui, bem estranho, assim, mas dá tudo certo no final. Vou usar os meus pincéis maravilhosos lá da Ná. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem também. Muitos pincéis maravilhosos, cílios, tudo pra você arrasar. Estou babando. Obrigada. Amei, gente, esse aqui é ótimo, ó. Esse aqui, ó. Esse daí é maravilhoso mesmo. Ele é bem foquinho. Eu vou começar com a base, porque eu gosto de fazer o contorninho com a base, e porque também o corretivo que eu trouxe é mais escuro, não é mesmo, querida? Então a gente desfaça, que senão vai ficar a sobrancelha aqui, tchan, né? Eu vou corrigir a sobrancelha com o da Avon. E aí eu jogo um pouquinho aqui no rosto, porque o rosto é o quê? A paleta, né? A gente joga um pouquinho aqui no rosto. E Noêmia vai começar a fazer o olho dela, porque ela já tá com a pele. Ou você vai mexer mais na sua pele? Então, lá, gente, eu fiz uma pele bem basicona, assim, rápida, aquela pele de 5 minutos, pra você poder... Dia a dia, né? Ah, bem dia a dia, bem dia a dia. Noêmia, ela é pastora de verdade, tá, gente? Não é só o user dela do Instagram. Eu vou perguntar se é pastora, Pedro, mas sou. Não, eu ia colocar pastora lá se você não fosse, né? É, tipo assim, não, você... Fazendo nada mesmo, né, você é pastora. Vou usar pastora aqui. O povo viaja. Mas, enfim, eu sou pastora, pastora de adolescente, jovens, adultos também. Faço parte de um ministério bem legal. E aí, toda quinta-feira, eu tenho um culto muito animado, muito pra cima, muito top pra você conhecer o Espírito Santo. E aí, assim, no meu Instagram, eu faço a mistura dos dois, né? Tanto de blogueira quanto de pastora, né? É porque eu tô aqui, eu... Nossa, eu já fiz, você... Mas é porque o meu só contornei, realmente. Eu tive que arrumar a canceira, mas já tá micro aqui. É, eu tenho a micro e eu fiz o retoque agora, então não precisa. Não precisa de nada. É, só passar um pouquinho... Ela tá à vontade, ela só vai passar a sombra, porque ela tá com cinto, ela tá com tudo. Não, mas... É, a Mola tem que fazer uma participação especial no próprio vídeo dela, tá só pra avisar, gente. Não, gente, a pele precisa, entendeu? Uma sombra, tchan. Eu queria vermelho, gente. Eu vou pegar essa da Katarina e Rio. Fique à vontade, maravilhosa essa paleta, gente. Gente, eu vou usar a Katarina e Rio da Amiga. Aqui também tem vermelho, maravilhosa. Tem vermelho? Porque eu quero fazer uma bem vermelhona pra combinar. Essa aqui, gente, é o meu Abadeus lá da minha igreja. Adorei esse nome, Abadeus. E aí, nesse Abadeus, eu tenho que estar, né, combinando. No caso, eu vou usar vermelho e dourado. Qual vai ser a sua cor padrão? Ainda estou definindo. Assim, no meio da maquiagem, não dá pra definir. Mas é porque eu tô esperando as dicas da Karol, gente. Gente, eu acho que ela tinha que misturar. Já que ela tá com... Toda pink. Com pink. Eu acho que um amarelão aqui, na verdade é um amarelo... Neon. Neon. O amarelo com rosa. Eu acho que ia ficar legal. Acho que vai ficar muito palhaça. Faz azul? Mas vamos fazer azul, pink, neon e rosa. Não, amiga, azul. Então, leve em bate aqui, mas a Karol vai fazer azul, tudo bem? Gente, olha se vira. Eu vou fazer a minha vermelha. Gente, a mulher vem preparada, entendeu? Ela tem uma paleta maravilhosa. Gente, eu vou com o dedo mesmo, porque eu não sou patrocinada pela... Na... Pela Na ainda. Então vai com o dedo mesmo, tá bom? Ok? Tudo bom? E às vezes é bom com o dedo mesmo. Eu prefiro o pincel sempre, porque eu acho que fixa melhor. Ah, com certeza. Pronto. Eu vou pegar uma dica aqui com a Karol, que ela faz recortes. Não tem aqueles recortes que faz com corretivo, gente? Então, Karol faz. Ah, gente. E aí eu quero aprender, porque eu tenho uma sombra aqui, que eu vou pegar da Noemi emprestada, que é a neon rosa. Então acho que eu quero fazer ela com recorte. Karol, vai me ajudar? Sim. Eu vou fazer azul e eu tô limpando aqui o pincel no braço. Então, tem um negocinho aqui, ó. Maravilhoso esse daqui, ó. Maravilhoso, patrocina a gente. Não foca. Não tá focando. Não tá focando. Agora focou. Então, esse daqui é um limpador de pincel. Eu adorei isso. Uma esponjinha dentro, olha só. Então ele limpa, pode usar ele. Não precisa mais ficar se sujando, entendeu? Você é uma pessoa discreta, entendeu? Um rosa neon, tudo bem. Um rosa com amarelo. Amor, você hoje não vai estar discreta. Eu não sei. Senhora, não vai estar sendo possível ser discreta nesse momento. Não, mas gente, carnaval é uma coisa, papagaiada é outra. Não, amiga, mas é fantasiado. É fantasiado. É fantasiado. O bom do carnaval é que você pode se fantasiar de uma coisa que você sempre quis, mas não tá, né, não deu. No meu caso, eu saí assim pra comprar pão. Então eu pego rosa. Com esse pincel aqui mesmo? Esse aqui é bom pra espalhar, né? Eu vi na internet. Eu assisti o tutorial. Eu assisti o tutorial. Pra que que serve cada pincel? Então eu pego bem, bem pigmentado. Ah, essa paleta aqui que eu tô usando é da Zanf. Quanto você tá usando? Eu tô usando uma xinguilingue que eu tenho ela desde que eu inventei de começar a maquiar. Excelente. Ela tem 120 cores, eu acho. Tem no AliExpress baratinho dela. Eu comprei ela, tem que ter alta parte dela pra tá aqui. Ah tá, são duas partes que tá tudo bem. Mas você tá usando uma outra aqui. Não, esse aqui é só o pro espelho, tá. Mas essa é, acho que era é, irmã. Essa aqui, gente, ela é maravilhosa. Então eu pego... Mário me nota. Né? Eu pego então aqui e venho do côncavo. Só em cima, não precisa descer? Ah, foi tipo assim, igual assim, ó, no cantinho. Então eu venho aqui do cantinho, aplicando primeiro pra depois filmar. Aham. Assim mesmo? É, eu vou fazendo tipo um movimento circulares, assim, ó, que ajudei a espalhar. É tipo um 7. Então eu esfumo até o dedo cair. Quando você vai sentir que sua mão tá atrofiando, aí você tá... Aí tá, aí chegou o momento ideal. Ah, ó. Você tá ali, ó, 50 anos. Eu vou ser bem sincera. Eu tô com medo de tacar esse negócio meio nele aqui. Vai na fé. Ó, faz igual o cara falou. Jesus, eu não posso ver que eu parecia na pão da gira, gente. Em nome de pessoa. Faz igual o cara falou, vai esfumando. Quando cair, aí deu, entendeu? Eu tô parecendo uma arara. Meu Deus! Mas tá bonito. Deixa eu ver, Noêmia. Adoro! Ah, mas tá claro, ó. Tá roquinha. Tá roquinha, amor. Tá roquinha. Bota mais um pouco pra ficar vermelho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a paleta aqui da Carol. Vou pegar aqui da paleta dela. Gente, ó, eu tô melando bem aqui o pincel, o trem. Eu tô pegando um azul mais escuro agora. Um azul mais escuro? Aí você vai fazer... Mas aí você vai fazer o recorte também, na sua? Mas aí você vai passar o azul por dentro e depois faz o recorte? É, eu vou esfumar tudo e depois eu venho. Ah, porque aí vai ficar só o detalhe, né? Gente, inicialmente eu não vou esfumar o meu. Inicialmente eu vou só depositar mesmo, porque eu quero ele bem pigmentado, bem vermelho, pra comprar, pra combinar com a minha blusa. E eu ainda vou tacar um dourado aqui, então, né, pra não... Gente, adorei essa paleta. Gente, a paleta Xing Ling é melhor do que a da Zanf, tá? Desculpa. Mas ela é bem mais pigmentada, cara. Olha só. Vocês estão achando que eu vou deixar aqui dentro de 900 de bolinha. Aprendendo, gente, make de carnaval com a Carol. Por quê? A pessoa sabe? Não. Não sabe. Mas a gente vai aprendendo. Ainda bem que eu vou fazer a pele depois, né? Porque senão vai ficar parecendo... É, senão ia... Por isso que eu gosto de fazer também a sombra primeiro e a pele depois. Ai, gente, tô meio a Shani já. Eu tô bem aqui, tipo, carnaval. Vou sair daqui direto pra somar. Gente, agora eu tenho que falar uma coisa pra vocês, viu? Olha. Ah, olha só. Essa aqui, esse lado aqui é da Katarine Rios. E esse aqui é da Xing Ling da Carol. Olha esse vermelho, Brasil. Aqui, ó. Esse vermelho... Gente, vocês vão ver no final. Eu vou postar lá no meu Instagram o resultado. Então nunca mais vou usar na vida, né? Porque esse vermelho... Não, gata. Aí a gente usa o quê? O limpa-pincel. Ah, sim. É vida. Ainda bem que eu tenho amigas preparadas. Então, por exemplo, eu tenho um soco. Mais preparadas que a Anitta. Ah, um pouquinho. Eu sou louco. Mas fica, amor, pra depois ficar bom. E agora? Que eu já esfumei a vida. O doeu. Olha só como é que tá. Não sei. Você acha que é melhor mais escurecer mais? Amiga, ela tá confiando só em você. Não tá confiando em mim. Então, Carol... Tá com o trem amarelo, velho. Igual com o trem verde. Gente, ela quer... Não, ela quer não ter papagaio. Eu quero uma maquiagem bonita. Que chame a atenção. Mas que bonita. Eu acho que com... É, eu acho que com verde. Ela quer uma maquiagem comercial. É. Eu quero uma maquiagem de carnaval. Não, mas carnaval, tudo bem. Não precisa ser tão tchan. Eu já tô no rosa, entendeu? Eu já tô no carnaval. Tá bem, amiga. Tá bem, tá bem. Entendeu? Eu já tô dentro. Não precisa ficar o amarelo ali. Mas você vai misturar com mais alguma coisa? Aí depende da Carol. Porque a Carol tá me dando, tipo, um curso VIP de maquiagem. Curso grátis. Curso VIP, entendeu? É porque eu gosto da pés de maquiagem. Mas a ponta? É, aí... Só aqui. Gente, esse vermelho vida. Adoro. O povo vai falar no vídeo que a Luana tava me tirando no vídeo. Pode falar, gente. Mas eu não tava te tirando. Luana, tira. Passou no... Você quer me deixar papagaiada? Quer me deixar aí neonzada? Eu vou só botar o geluidão aqui da Ruby Rose. Ruby Rose. Gente, comprei esse... Serum potencializador. Ele é cheiroso. Ele é cheiroso mesmo. Ele tem um cheiro parecido com o demaquilante da Candice Branice. E ele tem esse conta-gotas. Você coloca só um pouquinho? Eu botei só uma gotinha. Aí você vai misturar aí. Meu sonho sempre foi fazer esse recorte, entendeu? Vi a Alane fazendo. Vi várias pessoas fazendo. Não conseguia fazer. Não. Então eu melo bem aqui o meu pincel. O seu pincel é mais fino que o meu. Mas com o meu dá pra fazer também? Tá. O que eu tô usando é o corretivo de língua de gato. Porque ele tem a pontinha. Já acabou de ferir. Ele é esse aqui. É o língua de gato também, só que é pequenininho. Ele fica tipo molhadinho. A gente aplica aqui no meio. Aí ele vai ficar molhadinho. Aí a gente abre pra cima. Aí a gente fica bem retardada. Aplico aqui que não pode chegar tanto nos cílios, né? É, mas pega bem molhado. Pra poder... Tá bem molhada. Mais pra lá. Pro canto. Pro canto inteiro. Isso, garota. Agora dá isso. Lá onde tá marcado, agora você só faz o recorte. Ah, então onde tá? Aqui em cima, olha só. Eu vou fazer o recorte pra ficar bonito. E aí, eu não sei até onde vai o recorte. É até o final, não? Tá onde você quiser. Ah, tá. Então começa aqui da ponta. Ai, gente, minha Shani, porque eu tô conseguindo fazer estranho. Assim, tá bom? Agora você só arredonda, só faz o acabamentozinho. Tá. Porque a primeira vez que eu faço, né? Esse aqui você tem que esfumar até, como elas falaram, até doer o braço. Quando seu braço estiver doendo, aí você apóia. Se o braço não estiver doendo, você tá fazendo errado. Tá, tá. Deve estar com algum problema. E o mais legal, gente, é pegar assim, tipo, bem levinho o pincel. Porque aí fica mais suave. Ai, pra mim é terapia, gente. Eu fico aqui, ó. Eu gosto, mas eu não sei inventar muito. Sabe? Eu não... Sei lá. Criatividade, né? Eu não sei. É porque eu acho que eu não sei fazer muito bem. Então eu não invento, sabe? Eu vou mais no tradicional mesmo. Maquiagem é um negócio que você tem que ir meio que testando mesmo. Tipo... Tipo essa sombra aqui. Eu nunca ia chegar nessa pigmentação. Que nem a cara falou, ah, escurece mais. Eu não iria chegar, entendeu? Eu vou pegar com o dedo mesmo. Qual que é essa aqui mesmo? Vou fazer o delineador agora. Só pra fazer o fundo, porque eu vou colocar o brilho aqui da... Aí, então, aqui tá pronto. Aí eu só venho com a esponja. Cara, isso aqui é muito bonito, gente. Comprem essa paleta da... Da Zanf. Porque a... Aqui, ó. Os brilhos compensam. O brilho compensa, gente. Ah, ficou até mais discretinho agora que eu passei a esponja. Tudo bem? Ó, ficou mais arrumadinho, mais alinhado. Tá bonito? Olha só a situação. Não sei, né? Pronto. Então eu venho aqui com o dedo. E vou dando batidinhos. Nossa, ele linda mesmo, ó. Gente, esse negócio é lindo. Ele é lindo. Caraca, ficou perfeito, amiga. Gente, vocês não estão entendendo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Eu nasci pra brilhar. Eu também nasci pra brilhar, não é mesmo? Olha só. Pra mulher de Deus, pra mulher cristã, que eu acho que você pode... Você pode ser bonita, você pode se maquiar. Porque, por exemplo, eu prego num culto toda quinta-feira. Eu não vou com a cara que eu acabei de acordar. Eu vou ter que maquiar. Eu faço o que todas as pastoras fazem, né? Do que todas as cristãs, mulheres fazem. Eu vou me arrumar pra cumprir minha agenda, meu compromisso. Porém, elas não postam e eu posto. Essa é a diferença. Então eu posto o look do dia, a maquiagem, qual o meu louvor que eu tô ouvindo no momento. E a mensagem que Deus falar comigo e eu sei que alguém precisa ouvir aquela mensagem. E aí eu posto, enfim, reciclo, bíblia, frases motivacionais. E isso é sempre, todo dia. Se você maquia com glitter, essas coisas, se é bom você pegar uma fita... Qualquer fita. Essa daqui é quase fita de operação. Não é qualquer uma. Essa daqui eu nem sei onde é que eu arrumar isso aqui. Tipo esparadrapa? É. Essa, tipo, coloca e puxa. E puxa. Aí ele vai saindo. Eu agora vou esfumar aqui o canchinho. Eu já vou degradê. Eu tô com o lencinho umedecido. E eu gosto de fazer bem rente a sobrancelha. Então acho que eu já vou fazer... Será que com lenço dá? Eu gosto de fazer com... É, só que eu gosto de fazer com demaquilante. Ó. Pra ficar com um recortinho. Eu gosto assim. Nossa, que negócio cheiroso. Você quer próprio de maquiagem, amiga? É. Vende na Renner, gente. R$19,90. Três pacotes desse. Ah, esse é muito bom. Eu achei, tipo, vida. Nossa, muito bom. Porque além de cheiroso, ele realmente arranca a maquiagem. Minha filha, você pode tacar a maquiagem mais poderosa. Eu aqui, te tô tirando três. Mas assim, ele arranca mesmo. Bom, tô pouco iluminada, né? No caso, tudo bom. Esse daí você passa pra quê? Pra preparação de pele, né? Fica que sabe, ele ajuda fixamente. Então eu vou passar meu delineador. Que é o meu preferido. Esse daqui da Make B, porque ele não sai por nada. E eu lacrimejo muito, né? Então ele fica. A Noemi, ela tá super tranquila, né? Porque ela já preparou o pé, ela já fez tudo. Ela tá ali. Tá indo bonita. E a gente aqui, menina. Mas é porque a sombra é o que mais demora mesmo na Make. A gente tá aqui a... Aqui já tá ali cheia de glitter. Tudo bom? Eu vou usar agora a base. Eu vou usar a da Tracto. A minha na cor 032. E aí, como é que a gente tem? A gente fica assim. Sem dó. A gente só sente a dó da base até que ela acaba. É porque tem que usar. Senão não adianta nada. Ela não vai cobrir nada. Ó, gente. O lencinho que a gente tá usando é esse aqui, ó. Esse umedecido, é maquilante. Da Alquimia. Que vende na René. Tá. Eu passei o delineado aqui. Melhorou um pouco. E aí eu vou começar a pele. Eu vou passar aqui o Baby Skin, né? Esse daqui. Pra dar uma cobertura melhor. A lasa que eu vou usar é essa aqui da MAC. Minha cor é NC35. E aí eu vou usar o pincel. Foi isso que a gente dá conta. Né? Agora a dica da Carol. Carol, a base tem que ser com batida, né? Aham. Porque tem gente que pega e... E esfrega. Eu gosto de... Eu tô gostando de aplicar com essa esponjinha ultimamente. Vocês podem ver que ela tá toda assim. Gente, eu sou bem louca. E eu, ó, esfrega. Aí porque quando você esfrega, parece que você tira o produto ao invés de aplicar. Aí você não pega a cobertura exata da base, entendeu? Aham. E a esponjinha eu gosto de usar já pra finalizar. Eu aplico com pincel. Eu também fazia isso, só que... O que eu fiz é o favor de quebrar o meu pincel que aplicava a base. Aí você adaptou e gostou. Aí eu comecei a ser uma coisa diferente pra mim e deu certo. Eu agora vou aplicar... Pra não sujar. Corretivo, vou usar o hielo da Mary Kay. Gente, agora eu vou fazer o delineado e eu vou ter que sair daqui que eu só consigo fazer com o olhando aqui, entendeu? Aí eu venho com a esponjinha. Eu gosto de usar a esponja seca. Gente, real, eu tô apaixonada nesse glitter da... Da Boticário. Da Boticário, capricho. Ele é lindo. Eu vou passar lápis de olho também da Boticário, que pra mim é o melhor, que não escorre. Agora eu vou passar o pó pra começar a fazer o contorno. Eu vou agora finalizar o olho, que eu só contornei a pele. É, eu vou... Eu já passei o pó. Agora eu vou fazer o contorno. O contorno, o que eu faço, é um pouco diferente do que a Carol faz. O meu eu já faço aqui na marcação mesmo, onde é mais fundinho. A Carol faz um pouco mais acima pra dar mais profundidade mesmo, né? Porque o meu rosto é mais redondo. O dela é mais fininho, o meu torço é mais bochechudo. Aí eu faço pra aparecer que o rosto é mais magro. Eu vou pegar esse pincel aqui, pra poder fazer. O delineador que eu tô usando, o delineador da Avon, gente... É, eu gosto de corra barata, né? Aqueles negócios de lindos, é... Eu também gosto, só que esse daí, em mim, eu fico lacrimejando. Gente, eu vi a minha amiga comprar um deles, ela me diga, ela disse que é muito bom mesmo. É, ele não sai, esse daqui eu lacrimejo, ele escorre inteiro. Ele fica tipo como se fosse uma borrachinha, sabe? Você passa ele, parece que tem cola nele. Ele fica muito, muito bom. Ele é mais caro, mas tipo, tem mais de um ano que eu tenho ele, entendeu? E até hoje não acabou. Vou passar agora o blush. Eu vou colocar a fita aqui pra ajudar no delineador também. Ah, menina, eu só usava a fita pra fazer a sombra, ó. Nunca pensei pro delineador, como é que você faz? Eu pentei aqui embaixo. Pra fazer o gatinho. Aí eu gosto, ó, porque aí a gente não se preocupa, entendeu? A gente pode errar aqui, ó. Pode passar aqui, ele vai ficar certo. Aí eu só faço só pra puxar mesmo, pra arrumar eu tiro. Que aí na hora que tira... Fica certinho. Fica. Hum, menina. Pro iluminador eu gosto de usar esse redondinho aqui, porque eu acho que já faz certinho. É bom quando você usa esse negocinho molhado, fix plus. O quê? Pra que que serve? Você pode passar no rosto pra tirar esse efeito de pó. E quando você borrifa no pincel, ele ajuda a fixar mais o brilho. Hum. A pigmentação do brilho do iluminador fica mais forte. Assim de longe? É, pode ser de longe, que ele sai muito. Ups. Que legal. É, tudo bom? A pessoa espirrou. Tudo bom, primeiro grande, espirrou. Tudo negócio. É, porque foi tudo errado. Enfim. Aí eu vou pegar, então, o iluminador aqui. O que eu tô usando é da Luizance, que eu comprei lá na Tudo Delas Make, que tudo é 10 reais, gente. Melhor loja que existe. Ficando Valparaíso, tá? Que eu sei que vocês vão perguntar. Então aqui... Só que elas que eu preciso colar com ela, porque eu tô comprando maquiagem muito cara. Não, tudo é 10 reais. É, Ruby Rose, tudo. Tudo, tudo que você imaginar. Acho que tem Macrylan também, 10 reais. Luizance, Zanf. Tudo é 10 reais, tudo. Essa necessidade aqui eu comprei lá por 10 reais. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam, 3 reais? Não é patrocínio, tá? É divulgação mesmo, assim, de graça, porque a loja é excelente, cara. Bem que podia ser. Podia ser, entendeu? Tô lá toda semana. Eu vou passar um batom mais discreto, porque a minha maquiagem já tá bem chamatinha. Pronto, acho que eu acabei. Eu ainda não, gente, deixa eu acelerar aqui. E passar o batom direito também é bom, né? Eu vou pegar a sombra... Cadê? A da Caterina Blue. O azul mais escuro. Pra marcar aqui embaixo. Estou o quê? Amando a maquiagem da Carol, gente. Tá linda. Eu também era assim. Ah, você tá passando o corretivo por dentro? É, na linha d'água pra ficar branquinho. O corretivo. Realmente, dá uma boa. Você tá passando a máscara, mas você vai aplicar os cílios? Vou. Eu sempre aplicava e depois passava a máscara. Que eu achava que, tipo, ficava mais fácil pra mexer com os cílios. Eu gosto, porque depois eu acho que fica muito pesado os cílios e eu reaproveito os cílios, entendeu? Eu também reaproveito 20 mil vezes. Pois é, aí depois pra limpar fica difícil. Ah, mas aí eu tiro ele e venho com algodão e com demaquilante e vou passando no sentido do fio, entendeu? Pode, esse é muito bonito. Aí ele fica limpinho. E aqui, como a cola é uma borrachinha, eu vou puxando ela. Vai ver saindo. Sai toda. Gente, tá vendo? Vocês tão achando que a gente quer? Meu filho, a gente não usa os cílios não porque um par de cílios é 16 reais, não é mesmo? Voltamos. Demos uma pausa. A Noêmia fez o quê? Colocou os cílios. Coloquei os cílios. Finalizou embaixo do olho. Ó, vou dar uma dica legal pras meninas, ó. Eu comprei um glitterzinho comum e aí eu peguei um fixador mesmo, ou pode ser com cola de cílio, com qualquer coisa. Peguei um pincelzinho e coloquei aqui embaixo com glitter comum. Você falou que eu coloquei um serum, não foi? Um serum, um serum. É, ótimo. E aí, na boca, eu peguei esse aqui da Boticário, que ele é furtacor. E aí, vou terminar de passar aqui com vocês. Eu peguei o batom comum, passei o batom. E como ele ficou um pouquinho molhadinho, eu coloquei aqui pra dar um brilho na boca. Olha só, um acabamento lindo. Eu vou acabar de colocar o brilhozinho que eu tô usando, o da Zelfi, o azul. Ela tá aplicando ali o brilho com o auxílio do pincel, pra ficar bem certinho, como se fosse um delinhado embaixo. E ele fica bem bonito. Fica muito legal. Na boca, eu passei o batom da Boca Rosa, que a própria ganhou da própria Boca Rosa. Maravilhosa, né? Que era rica, entendeu? E misturei com esse aqui da Ricoche. Porque esse aqui é mais tonzinho... Não vi muito tempo que ficou aí, tá sabendo? É. Esse aqui pra ficar mais rosinho. Ele é bem gloss, né, gente? É, eu mudei o meu, que tava um tom mais nude, ó. Eu coloquei esse rosinho aqui com esse daqui da Arqui. E agora eu vou colocar um glitter. Não, a minha também vai... Um glitter não, um brilhinho. Esse daqui que tá usando muito. Opa, assim. Só que esse da testa, eu vou usar no dia que eu for pra um bloquinho mesmo. Então hoje eu vou usar esse daqui de baixo. E você vai usar qual? Esse aqui, ele tem já três aqui do lado. Eu vou pegar esses três e coloco aqui do lado contrário. Olha, gente, participação especial de aqui. Olha só, eu coloquei esse detalhe. Você tá bem boca rosa. Eu? Tá bem... Noêmia colocou ali também. Colocou dos dois? Ok. Arrasou. Então foi esse nosso vídeo de make, como vocês puderam ver aí. E cada uma no seu estilo, né? Carol faz o quê? Arrasa, porque ela já é maquiadora, tá? Inclusive, se você precisar do serviço dela, gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você entrar em contato, tá? Pra você ficar com a make assim, maravilhosa. Inclusive pro carnaval, porque dá tempo, né? Dá tempo. O meu ficou com esse glitter rosa e o detalhe. E Noêmia também com bastante brilho, porque a gente quer o quê? Chamar atenção, né, Noêmia? Mas a gente descreta. Não, né? Não, não. Com o foco a brilhar, a gente não sai nem de casa. Nem sai de casa. É melhor. Então é isso, gente. O Instagram das duas está aqui pra todo mundo seguir. Comenta, curte as fotos. Vamos interagir por lá também. Já aproveita pra curtir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo, que em breve vai estar no canal da Carol, né? Vai ser muito legal, gente. Eu vou deixar o link do canal dela aqui também. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.